Tem mais de 20 anos, essa. Oi, me dá um bom dia, por favor. Me vai lá atrás, lá pra aquela porta, pega o instinto que tá lá. É o saldoso Murilo de Amorim Morreia. Ele fazia o italiano, não fazia? Ele era muito bom, não? Entra aí, isso. Isso, entra aí. Vai fazer. Cara, me ajuda aqui, que eu não quero. Agora tem que entrar por trás, daqui tá trancado. Vai, será que eu não toque, não toque? É a jovem aqui. Pega ali, por favor. Eu tenho problema de coluna, não dá pra entrar? Você, 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 você não possui, você tem que cortar aqui, ó. Ei, cara, o que que é isso? O que que foi? Ei, levanta. Pode entrar, não tem problema. Pode entrar. Entra, porque ele tá amarrado aí. Pera aí. O que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que que houve? O que que houve? Morte, não é morte. Não, quem é morte, nada, ele tá vivo. Abre o porta-mala ali, pega um extintor de incêndio, por favor. Aperta o botão aí que abre. Que fulto espanta tanto assim, não é possível. Tem que ter mais medo dos vivos do que dos mortos. Olha só, vai abrir o gajão. É? É? É brincadeira. Ai, ai, dá boa, dá boa.